Você quer saber como divulgar seu trabalho de uma vez por todas? Então já deixa seu like bem comigo, que esse é o tema do Dali Conteúdo de hoje. O que você pensa? Qual é a forma mais fácil hoje de um prestador de serviços divulgar o trabalho dele? É através da internet e das redes sociais principalmente, né? Só que aí que tá, a gente tem um monte de informações por aí do que a gente tem que fazer nos nossos canais para divulgar o nosso trabalho, o nosso produto, o nosso serviço. E dentre elas, o que é que você realmente tem que fazer? Se você é um prestador de serviços e precisa ter mais clientes. Falando nisso, eu quero saber, qual é o seu negócio? Deixa aqui pra mim nos comentários com o que você trabalha e aproveita pra colocar seus canais de comunicação pra gente conhecer. Eu vou te dar aqui 5 dicas pra você divulgar o seu trabalho independente da rede social que você escolha. Se você é novo aqui, já assina o canal e ativa as notificações porque toda terça e quinta, meio-dia, tem vídeo novo pra você. Primeira dica é a seguinte, conheça o seu público. Ai, que pergunta idiota! Lógico que eu sei. Será que você sabe mesmo quem que é seu público? Porque assim, ó, mulheres 25 a 45 não é público. Isso não resume público. Você tem que conhecer a fundo o seu cliente ideal. Além de idade, gênero, localização, você tem que saber quais redes sociais ele frequenta. Quais são os maiores desejos dele, os grandes sonhos que ele tem na vida. Quais são as maiores dores? O que que tá impedindo ele de realizar esses sonhos? O que que ele gosta de ler? O que que ele gosta de assistir? Quais são os lugares que ele frequenta? Quais são as frases que ele sempre diz? Quais são as crenças importantes pra ele? Quando você tem essa grande inteligência de informações a respeito do seu público, você vai saber muito melhor que tipo de produto ele precisa, que tipo de serviço novo você pode acrescentar, e até que tipo de conteúdo você pode oferecer pra ele. Agora, lógico, quanto mais nichado você for, mais inteligência você vai ter sobre seu público. Então, se você fala pra mulheres, mães, que tem de bebês, você consegue muito mais inteligência do que se você fala pro público feminino, ponto. Porque existem muitas intersecções dentro de cada um desses públicos. Já que você já vai me contar aqui com o que você trabalha, coloca também qual você acha que é o seu público, o seu cliente ideal. Pode ser que a gente consiga validar, te ajudar de alguma forma nisso. Então é só deixar aqui nos comentários. A segunda dica é, gere valor através dos seus canais. Não importa que canal de comunicação você escolha, conheça influenciadores e empresários que tem só o Instagram e os Stories, e ali eles já conseguem fazer negócios. Ai, Natana, mas eu tenho só, sei lá, mil seguidores, eu tenho pouca gente. Não interessa o número de pessoas, interessa se essas pessoas que estão ali nos seus canais de comunicação são relevantes, são exatamente o seu público, são pessoas que se interessam pelo tipo de conteúdo que você gera. E como gerar valor? Logicamente, gerando conteúdo, dando informação pra educar essa sua audiência a respeito do seu trabalho. Um dos grandes papéis de um empreendedor hoje é educar o mercado. Se você é professor de inglês pra um nicho específico, você tem que educar o mercado sobre a importância, sobre os erros, sobre as palavras que eles têm que aprender melhor, sobre como eles escolhem, quanto eles estão dispostos a pagar. Você entendeu? Você precisa educar a audiência pra que, na hora que ela chegar pra comprar o seu produto ou seu serviço, ela já está totalmente pronta, ela já está abastecida de informações. E, independente da área que você for, leve informação pro seu público. Parar de ter medo, de ter segredo de negócio, ter medo dos concorrentes te copiarem. Por quê? Quem está assistindo ali é o seu público, quanto mais valor você gerar, mais eles vão escolher você e não os seus concorrentes. Terceira dica pra você é divulgar o seu serviço. Crie um perfil editorial no canal que você escolher. O que que tem esse perfil editorial? Primeira pergunta que você tem que responder é o que o seu cliente vai encontrar ali? Então, digamos que você escolheu ter uma página no Facebook, ter um perfil no Instagram e um canal no YouTube. Em cada um deles, o seu cliente tem que encontrar uma coisa diferente. Não pode ser apenas um repeteco. Por quê? É importante que você tenha audiências que passem por todos esses canais. Assim você não fica refém das redes sociais. Porque a gente fala que rede social é a casa alugada, né? É a casa alugada, não é seu, né Mari? Aí você vai lá, põe toda essa estratégia de venda numa rede social e eles mudam as regras, eles acabam e você fica lá refém. Então você precisa ter a primeira coisa, o seu canal oficial, que é o seu site, onde você reúne tudo e você tem que ter várias redes sociais. Então, além de o que o leitor vai encontrar ali, é que linguagem você vai oferecer. Vai ser formal? Vai ser informal? Você vai usar de humor? Você vai ser carinhoso no atendimento do seu público? Como você vai tratar as pessoas ali? Depois, você tem que subdividir seu conteúdo em sessões. Que tipo de sessões podem ter ali? Assim como a revista tem sessões, um programa de TV tem quadros diferentes, você também tem que ter isso nos seus canais de comunicação. Assim, o público consegue entender do que você está falando em cada momento, que tipo de assuntos você pode englobar e ajudá-los. E olha, super importante, hein? Se você quer ser um canal de comunicação, você tem que ter periodicidade. Assim, você cria uma audiência fiel que está ali, sempre te assistindo, porque sabe que todo dia tal, na hora tal, você está ali para falar com eles e levar um conteúdo de valor. A quarta dica que eu te dou é cuide da imagem que você está passando nos seus canais de comunicação. É super importante você sempre se comunicar estrategicamente. Com a sua fala, com o seu conteúdo, com o seu visual, o seu gestual, tudo isso tem que ser congruente. Ou seja, tem que dar a mesma informação para o seu público. E os seus canais de comunicação são a sua vitrine. Você precisa, sem cuidar, do que você vai postar, como, como é que está ali o contexto de onde você está. Se você está comunicando aquilo que você deseja. Eu dei um exemplo aqui inicial, vou manter ele. Uma pessoa que faz decoração de festas, o contexto dela não pode ser uma desorganização. Então, a casa dela é desorganizada, ela é uma pessoa que chega atrasada em tudo que é lugar, ela vai mostrando nos stories. Ou seja, você está comunicando que você não tem as qualidades necessárias para organizar um evento, porque a sua vida não é assim. Então, tenha muita atenção em comunicar, desde o design, até o tipo de conteúdo, e a forma como você está mostrando ele, se você está colocando aquilo que o seu cliente valoriza e que ele precisa para comprar de você depois. E a quinta e última dica para você que quer aprender a divulgar o seu serviço é cuide das interações. Caramba, você postou uma coisa, as pessoas estão ali falando com você. Responda. O networking, ele não acontece só no presencial. Você pode fazer muito networking através dos seus canais de comunicação. Então, por favor, dê atenção para as pessoas, responda, tire as dúvidas, eduque essa audiência, traga ela para você, porque isso vai ser fundamental para você divulgar e conseguir gerar negócios depois com esse conteúdo que você está promovendo. Olha, além dessas 5 dicas que eu dei aqui, tem um outro caminho muito interessante para você divulgar o seu trabalho. Se você quer saber qual é essa dica, deixa aqui a hashtag Dica Secreta que eu volto a gravar mais um conteúdo bem legal para você. Curtiu essas 5 dicas que eu te dei para divulgar o seu serviço. Então, deixa seu like, compartilha aí, ó. Quero você ativando as notificações e assinando o canal, porque toda terça e quinta, meio-dia, tem conteúdo muito importante e muito bom para você e para o próximo nível do teu negócio, tá bom? Um beijo, até a próxima.